O meu nome é Bezalel e meu amigo Aoliab, ele é da tribo de Tã, eu da tribo de Judá. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento pra gente trabalhar. Fomos nós que construímos o tabernáculo do Senhor, com a ajuda de outros homens que o Senhor capacitou. Moisés desceu do monte com a ordem do Senhor, pediu ofertas ao povo, todo mundo ofertou. Madeira de acássia, ouro, prata, bronzearam maslinho fino, pedras de engaste de ônix, azeite pra iluminação. Estofo azul, roxo, vermelho, peles de animais marinhos, pelos de cabra e de carneiro, o povo trouxe de coração. Moisés nos entregou todo aquele material, foi preciso até pedir cessar oferta voluntária. Como ordenar o Senhor, era preciso fazer igual. Começamos pela arca de madeira de acássia, de comprimento 1,15 metro, por dentro e por fora de ouro puro. 70 centímetros de altura e de largura também. Em cada um dos quatro cantos, uma argola de ouro puro, por onde passavam as varas, cobertas de ouro também. Fizemos então um propiciatório, coberta que a arca fechava, de mesma largura e comprimento. Com dois querubins em cima, tudo feito de ouro puro, como Deus nos ordenava. Depois a mesa de ouro, com os utensílios em cima. O candelabro nós fizemos de ouro puro batido, seis hastes, três de cada lado, com três cálices em cada. Dez cortinas nós tecemos de estofilinho retorcido, depois mais onze cortinas de pelos de cabra. Com quarenta e oito tábuas, as paredes foram feitas, quinze metros de comprimento, quatro e meio de largura. De estofo foi tecido, um véu com querubins de enfeite, sustentado por cochetes, nas colunas de estrutura. Depois o arco foi erguido, cinquenta metros por vinte e cinco, com cinquenta e seis colunas. Envolvendo a construção dos espelhos das mulheres, fundimos a pia de bronze. De excelente especiaria, fizemos o óleo da unção. De obra de perfumista, o incenso sagrado, quem fizesse igual pra si, seria do povo eliminado. Obedecendo a Deus trouxemos azeite puro de oliveira, para o candelabro a arco iluminar a noite inteira. Para incenso e holocausto, dois altares de madeira, depois com duas ombreiras. A estola sacerdotal, o manto da estola, a túnica, a mitra e o cinto. Luz e verdade, urinto, mim, pusemos no peitoral. Consagrou-se a obra feita, e também os sacerdotes. Fizemos tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado. Levantou-se o tabernáculo, sombra das coisas do céu. Simbolizando a presença de Deus do nosso lado. Simbolizando a presença de Deus no nosso meio. Simbolizando a presença de Deus do nosso lado. O meu nome é Pesaléu, e meu amigo Aoliabe. Ele é da tribo de Dan, eu da tribo de Judá. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento, pra gente trabalhar. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento, pra gente trabalhar. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento, pra gente trabalhar. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento, pra gente trabalhar. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento, pra gente trabalhar.